A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ruas agitadas É o mês de dezembro Está chegando o Natal As sacolas e os presentes vão Aquela árvore enfeitar E em meio às compras Só pensamos angustiados Quanto tempo vai sobrar Os presentes que nós escolhemos dar São tão difíceis de encontrar É Natal, mas precisamos lembrar Que o Natal vem para comemorar Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Não existe Natal de verdade Sem Jesus Reunir nossa família É tão gostoso Há tanto tempo sem se ver São momentos tão felizes Vamos rir e nos abraçar E as lembranças registrar É Natal, nós precisamos lembrar Que o Natal vem para comemorar Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Não existe Natal de verdade Sem Jesus Não é só uma árvore a brilhar Não é só uma árvore a brilhar Nem presentes postos ao redor Não é só uma árvore a brilhar O Papai Noel ou a ceia de Natal Representam algo bem maior Sim, nós precisamos lembrar Que o Natal vem para comemorar Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Não existe Natal de verdade Sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Que um dia um bebê trouxe ao mundo à luz Que 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 um bebê trouxe ao mundo à luz E aí